Oi, eu sou a Cris E eu sou o Juliano E junto com o Mariscal e a Frida Nós somos o Enfim Livres Livres, Enfim Livres Free E seja bem-vindo à Expedição Enfim do Mundo Bom dia Bom dia Olha só onde é que a gente tá Na frente da Catedral Canadense De Bariloche Olha só como é que tava a lona do carro Quando a gente saiu do campo Dá uma olhada, dá uma olhada E olha só, rolou um gelinho hoje Rapaz, dá uma olhada aí Frio Patagônico Olha o verão que estamos vivendo aqui em Bariloche O fevereiro Pleno verão E hoje é o nosso dia de turistar em Bariloche Finalmente chegou esse dia E a gente acordou super cedo Porque os dois dias a gente teve uma péssima experiência com o trânsito Então hoje a gente já conseguiu estacionar o carro E agora são 8h10, 8h15 E a gente vai na Mamusca Uma casa de chocolate E depois eu vou fazer algumas trilhas e andar pela Suíça Argentina É Vila Suíça Vila Suíça É na verdade o circuito Tico E dentro do circuito Tico tem a Vila Suíça Então vem com a gente Vamos lá Não, aqui é 8h80 Ou a gente chega às 4h da tarde Quando não tem lugar nem pra caminhar Que dirá pra andar de carro Ou a gente chega de madrugada Que tá tudo fechado Olha aí, ó Nós e a senhorinha Só na cidade Mas diz que a Mamusca tá abrindo às 8h30 Mas vamos lá Porque já é quase 8h30 Realmente Tudo abre mais tarde Porque é frio pra caramba Mesmo no verão Imagina no inverno Que 9h da manhã O sol não nasceu ainda Esse é o que mais, Ju? Difícil, né? Difícil Com avelanas e almendras Olha, aquele ali Tem cara de cebola Esse do ladinho? É Então é o seguinte Mamusca é só sucesso Sucesso total Eles aceitam em reais E pelo mesmo valor do Ester Union O Ester Union tá 70 Mas aí tu tem a taxa pra pagar Fica por 68 e alguma coisa E aqui fica por 67 Um real 67 pesos Então beleza Quase a mesma coisa Economizamos nossos pesos E conseguimos Oi! Nós somos aqui Somos do Brasil Perdona Não sabemos nada E deu muito certo Conseguimos então A 67 E a gente ficou assim Bem feliz Economizamos o peso E tivemos troco em argentino ainda Então ganhamos dinheiro Ganhamos dinheiro E chocolate bombos, né? Chocolate bombos Mamusca Esse Rapanui a gente achou muito parecido com o Mamusca Inclusive os preços O tipo do chocolate O sabor Assim, muito parecido Muito igualzinho E... Só que eles não aceitam reais Então perdeu, né? Perdeu o Playboy É, a gente só vai comprando a Mamusca Porque a cena é real Porque lá, assim Achei o Rapanui Assim, uma lobo mais fina Sabe? É, a Cris foi pela estética Mas pela prática Perdeu E lembrando aí Pra se inscrever no canal E se inscreve logo Que não é possível Que todo o programa Todo o vídeo Tem que ficar igual esses idiotas aí Falando pra se inscrever toda hora Não existe Implorando Agora a gente vai iniciar O sendeiro Arraianes e Lago Moreno E olha só Não circule durante ventos intensos Tormentas de chuva e neve Os sendeiros se mantêm encerrados Durante a vigência Então, meu amigo Quer dizer que os ventos aqui São muito fortes E tem umas árvores Muito Grandona, gordona Aqui nesse lugar, cara Realmente Se cair um galho Muitos anos Muitos anos Se cair um galho desse É falecimento Não tem? Não tem Onde tem a maior concentração Dessas árvores de Arraianes E elas são bem bonitas Inclusive parece que tem um passeio de barco Pra poder olhar um bosque dentro de uma ilha Desses Arraianes Mas o Federico falou pra gente Que esse aqui é mais bonito Do que pagar o passeio de barco Tem uma coisa aqui sobre Bariloche Um rapaz que a gente encontrou Num camping Em Guamini, se não me engano Um argentino, né? Ele falou pra gente Que aqui em Bariloche Era muito perigoso É questão de roubo Furto, na verdade, né? Que a galera vê que O carro é de placa de fora Do Brasil Ou do Chile Ou o carro alugado E eles tentam arrombar Caminhonete E eles passam Estilete na lona Pra ver o que tem na caçamba Então A gente ficou meio Ligado assim nisso, né? Ficou na cabeça Essa informação Conversando com os Pessoal aqui de Bariloche Eles Deram tranquilizada na gente Disseram que sim Que existe realmente Pode acontecer Mas que não é assim Uma coisa que Tanto assim Claro As pessoas da cidade Tendem a dar uma amenizada, né? Mas hoje Como a gente saiu só com a Frida A gente vai parar Em um monte de lugares E tudo mais A gente resolveu Deixar as coisas No Mariscal Lá no camping Trancado Já pra dar uma diminuída Na curiosidade, né? Da galera E torcer pra que não ocorra Mas Fica a dica Então se você vier pra cá Como todo lugar, né? É bom É que tem lugares Um sentimento de segurança É muito grande Tu dorme com o carro aberto Assim, sabe? Mas Aqui tem que estar mais ligado Igual a qualquer cidade maior No Brasil, né? Mas então é isso Tomara que até o fim desse vídeo A gente não venha falar novamente Sobre Furtos Que corre tudo bem Agora estamos indo pro estacionamento Pra fazer o circuito Querido, né? Temos a ver Se for falar Com argentino Ele vai te falar Chau, chau Mas se for ler Em algum lugar Vai estar escrito olla con dois l's Liao liao Chegamos no estacionamento Tem um estacionamento público E uns, sei lá Uns 500 metros abaixo Tem um pago Mas tá bem vazio Então a gente vai deixar por aqui Aqui em Bariloche sempre tem essas placas Assim no início das trilhas Então vamos tentar se localizar A gente veio da ruta E chegamos aqui A gente vai descer aqui A gente vai subir eu acho Aqui é onde Encontra as duas trilhas A gente está vindo desse lado Mas Também é possível vir desse lado Tem que deixar o carro na beira da estrada e vir E aqui vai para a Vila Tracu Que é onde a gente veio E para cá seguimos para o Cerro Lalau Por que que não diz a quantidade de quilômetros? Chegamos no final da trilha Estava até na dúvida Mas está escrito ali Fim do sendeiro Regresse por onde vino Vino? Hum E olha só como é Bonito aqui cara O que que achou da trilha? Muito boa É bem inclinada Mas é bem É curta né? É curta e tem bastante pedra E terra solta né? Primeira trilha com terra solta Tipo assim Tipo fofa Pózão Mas é muito bonito Nossa Surreal esse lugar Chegar aqui é demais Olha lá Escolhendo vai achando outras coisas diferentes Conforme bate o sol vai dando transparência Muito bonito E lá de onde a gente deixou o carro Até aqui no fim da trilha A gente demorou uns 45 minutos para subir Bem tranquilo assim Nem muito rápido Nem muito devagar E agora eu dei uma olhada aqui no Google A gente está a 3km da fábrica da Patagônia Não sei se é a fábrica Ou se é uma lojona Uma cervejaria Zona deles assim Como a gente está a 3km Vamos já descer essa trilha E ir lá Para ver se a gente consegue Tomar uma cervejinha né? Porra A gente também é filho de Deus né cara? E realmente se friu o judio Eu estou com os beiços Tudo lazarenteado A gente chegou aqui na Patagônia Onde é que está a Cris? A gente chegou aqui para ir na cervejaria Patagônia E tem um povo trincando de chique aqui Mas assim ó Eu nunca nem imaginava que podia ser vestido desse jeito E nós estamos acabados de vir da trilha assim ó Pura poeira Mas é assim que a gente vai por aqui né? O Juliano estava com a camiseta do estúdio Daí eu Eu falei assim ó Põe um Pelo menos essa daqui por cima Ele faltou com calor Eu falei Você não está com calor nada Põe esse negócio aí Gente mas assim ó É de vestido de festa mesmo sabe? E daí nós Vamos lá gente É turista mesmo Mas Para fazer fiasco Tem que ser no país dos outros Aqui tem um lugar Aberto Bem vibes A gente comprou as fichinhas para tomar essa cerveja E aí vem essa moeda Tipo uma ficha de cassino Forte Minha ipa é Ip Tchim tchim Bueníssimo Então agora Dando empanadas e levando empanadas Eu acho que vamos levar 12 para garantir E algumas delas são assim fritas e outras são assadas E é muito curioso Eu não sei dizer se é por região talvez ou por cultura Mas é muito louco Mas eles deviam falar antes né Porque a gente pede empanada Eles vendem empanada Para mim é sempre assada Mas o que que frito fica ruim? Me diga Então atualizaciones Aqui é a fábrica experimental da Patagônia Onde eles desenvolvem novos sabores e coisas Tem várias fábricas pela Argentina E a principal fica em Buenos Aires Realmente esse bar é muito legal Com certeza o que é de frente para o lago é mais legal Mas estava socado de gente Então a gente ficou aqui em cima Que também foi bem legal Achei bom Preços bem ok Preços justos Bem justos Bem normal E a gente ficaria mais Só que a gente quer ir comer uma comida vegetariana De uma outra cervejaria Que a gente soube ontem E vamos lá agora Então a gente tem pouco tempo Vamos otimizando o nosso tempo Então essa é a cervejaria Manush A gente veio ontem fazer um lanchinho aqui Comemos uma entrada muito boa vegetariana Então a gente veio almoçar aqui Tomar uma cerveja gostosa E desfrutar do nosso último dia em Bariluche Hora de começar a levantar acampamento E a primeira parte é arrumar a caçamba da Frida E ajeitar as coisas para não quebrar Também E aqui dentro também Então aqui eu já guardei as coisas do baú E agora vou começar a arrumar essa parte aqui A ideia é a gente sair amanhã né Ju, cedinho Não, acho que vamos acabar sendo perto das oito Pelo que eu vi hoje Está querendo chover né A gente está querendo fazer os lagos Se chover vai ser uma pena né É Porque daí não vai ser a mesma coisa com essa lá Não Até que eu vi que foi dele que vale a pena né É Senão a gente já ganha tempo amanhã para Para frente Para frente Bela, tu viu que eles assistiram o vídeo até o final Bela Tu viu que eles vão dar até uma curtidinha E vão mandar para um amigo Tu acredita? Somos querido né Bela Tchau 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 Tchau